E começou... De um lado vem... Lola, Regi, Mundo, do Pedrinho e o Aleatório... Eu fui pro outro lado. Tá batendo o coração, hein? Já pegou o coração. Pegou o Aleatório. Pegou o outro, coitado, ali embaixo também. Mano, corrupção é... Não sei o que lá, corrompida. Tá. Quem que é o bicho? Pé deus, velho. É a coisa, a praga. Praga, é a que vomita. Macumbeira. Desgraçada. Corna mansa. Peida e cheira. Tem uma mulher que... Que joga a Palette na... Com o pé na... 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 Naquilo? Tem a Eloide lá. Que é a sobrevivente nova. Que você... Eu tô indo já, meu Pedrinho. Ela passou do lado do meu gerador ali e vomitou no coitado. Tá ligado? Opa! E aí? E aí? Irmão, tô no... E boa, mano. Calvado, meu irmão. Tô subindo na casa. Tô fazendo na casa. Tô fazendo na casa. Violada. Ah, não, minha filha. Deixa eu em paz. Qual foi, velho? Tem a ruim, né? Tem a ruim, né? Viu, ela? Tá ligado. Ai, irmão. Palavra de Deus, né? Bate em mim, não, velho. Bate em mim, não, velho. Bate em mim, não, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pô, mano. Mas é bom amigo, tá ligado? God. Pô, velho. Que... Quebrou. Pensei que eu era amigo, velho. Longe demais de mim, hein? Tá longe também, mas eu posso largar o gerador aqui, mano. Ah, não, não larga não, que eu tô terminando. Terminei. Tendência era ir vir aqui agora, nesse gerador aqui, velho. Cara, se eu de que... Mano, tira aí. Vai lá pra onde que eu fui, ó. Isso. Vai lá pra onde que eu fui, ó. Vai que eu tomo, vai que eu tomo, vai que eu tomo. Nossa, entrei na casa. Beleza, ótimo. Some daqui, some, some, some. Mano, esse barulho da fonte, mano, me dá muito cagaça, velho. Mano. Porque é do nada, tá ligado? Quem fez o gerador? Eu. Aonde que você fez esse gerador? Eu fiz ali pro fundo das casas, pro fundo das casas azul, velho. Tá com aleatório. É, mano. ye, mano. Eu tava fazendo o gerador ali da Casa Azul em cima Eu gritei e sei dele Aí não, Laura Aí tu prejudicou meu bumbum Ela tá na Casa Azul Subiu Ela deve vomitar no gerador Tô indo, cara Vaza, vaza, vaza Pode Top, top Pula não, cara Pula assim, cara Tá com o mundo? Não Tá, pô Foi pra ir, pelo amor Que barulho foi esse? Opa O malucuço Tá no meio da rua, ela Foi? Comigo Tá no meio da rua, tá no meio da rua Ué, ué, ela bugou ali Ela me largou Não, ela foi pra você Só que ela ficou rugada a meia hora na camionete Então eu não vou parar de correr não Tá em mim, tá em mim Tá Nossa, verme Ó, meu gerador tá 40% lá na casa Ah Eu acho que ela foi pra ir de volta, hein Ela foi pro gerador que o Pedrinho fez ali embaixo Ó, não, tá indo pra casa, quem tá na casa Tem ninguém em casa não, mano Na casa lá em cima, no segundo andar Eu não tô Aquele gerador meu tava Aquele meu gerador tava 50% agora Tá com aleatório, eu acho Comigo, comigo, tira, 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 tira Tô queimando a largada pra ir lá, véi A mina me tirou, a mina me tirou Tá 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 Pronto, aí você é azedouro, Pedrinho Acabou, é o último? É No último É F Achei a escotilha Onde? Dentro, é, na varanda de uma casa azul Tá Ah, um corpãozinho pra me pegar a boa Vou assistir LoLedge, você tá vomitado aí, irmão O gerador Ué, peraí Minha conta do Twitter foi suspensa É aleatório, tá com aleatório, o LoLedge Onde? Vai pra porta, vai pra porta Foi banido do Twitter do Pedrinho Não, não Tá indo na sua porta, Mundo Não, eu tô aqui na sua porta Abre aí, pode abrir Vai salvar o cara ou não? Ah, mano, vamos vazar 2x1, América de cara Ah, vou fugir Fiquei com medo O cara morreu também Aí ele largou Ele falou, mano Já era Ou dois fogem Ou um foge Tá ligado? É essa a conta que a gente tem que fazer, velho Exato Gotinha Se fosse do Pedrinho, nós voltava Mas como não era É Ou pelo menos Essa killer não 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 camperou, velho Não A gente tem que fazer, velho